Olá pessoal, a dica desse vídeo é para quem tem conta aí no Banco do Brasil, conta de CNPJ, empresarial e deseja desbloquear o cartão aí que você recebeu em substituição a um antigo e para não ter que em caixa eletrônico, enfim, pode liberar pela internet o primeiro passo é você acessar teu gerenciador financeiro, tá ok? aí você vai na abinha cartão, tá? usuário portador e depois na opção liberação de cartão aqui é uma tela fixa que eu printei para ajudar vocês que eu demorei bastante para encontrar e como eu acredito que outras pessoas possam ter a mesma dificuldade, estou fazendo esse vídeo então, dentro do gerenciador financeiro, aba cartão vai na outra aba chamada usuário portador e por fim, liberação de cartão vai aparecer um campo que você deve informar o número do cartão o número completo do cartão e a sua senha de 8 dígitos da sua conta corrente para você poder liberar o cartão simples, rápido e fácil, tá joia? quem gostou das informações dá um joinha no vídeo e esse é o nosso canal que a gente sempre está publicando bastante dicas interessantes para o seu dia a dia abraços pessoal e até a próxima